Por que, mano? Por que, né, mano? Por que, velho? Não, mas eu não vou usar esse cajado aqui, velho. Eu vou usar cajado de cura. Eu vou ser tank healer, mano. Quero que o maluco se fode e poupar, tá ligado? Ué, todo mundo mutou? Alô, todo mundo ficou quieto, mano? Eba! 679 no kill. Agora só falta mais 6 horas. Suave. Bem, Chate, a gente vai jogar um pouco, tá? Muito rapidinho, Chate. Ó, você vai segurar dos dois lados do volante, tá? E você não vai, tipo, dirigir que nem cá. Você não precisa dar uma volta completa. Se você girar, tipo, o volante até aqui, ele já virou o máximo pra esquerda. Ah, então é pouquinho. É bem assim, só. Ah, sai daqui, seu putão. Tô tentando. Ai, tem que ir freando, né, na curva. Quando tiver vermelho, você freia. Vai. Puta, tô perdendo o controle, minha gente. Calma, 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 calma. Sem girar o volante, tem um carro normal. Ah, é? Não pode ir. Você pode virar até 50 graus. Não ouvi o que você falou agora, hein, meu Deus? Você pode virar até sua mão chegar, tipo, lá no canto, lá na direita e lá na esquerda. É o máximo que você conseguir. Como assim? Lá na direita e lá na esquerda? Sai daqui, putão. Ai, saiu. Meu Deus. Saiu. Por que você dirige puxando os volantes? E eu continuei dirigindo. Mesmo com ele na mão. O volante tava fora, mas eu continuei, chat. Isso que demonstra que você é um bom motorista. Você não para é por nada. Só pode ser amor. Eu tive bebê, meu coração até disparou. CPU fan, eu preciso. Preciso de CPU fan. Let's go. O gostanzinha já tá aqui na frente mesmo. Dá aquela rápida barrida aqui nessa lozinha. Quando eu te vi, meu bebê, meu coração até disparou. Só pode ser amor. Eita, tá pouco bugado. Cara. Puta vida. Ah, filho da puta. Ah, mano, que arrombado, velho. O cara pegou meu Tetris, mano. Ah, mano. Ai, caralho, velho. Como tem filha da puta, né, mano? Ai, que ódio. Ah, mano. Como é que dá? Ai, que ódio, mano. Que co... Não é caralho, mano. Ah, que ódio, velho. Caralho, mano. O que que tem na porra daquele carro ali? Você tem que deixar o RS ligado na largada, mano. Ai, foi burrão. Pariu, Beto. Vai na manha, Pati. Espera a oportunidade boa pra passar. Tá lá. Pati. Você está com danos na asa dianteira. Recomendamos ir para os boxes e trocar. Não tem. Não dá pra jogar no BR, não, esse jogo. Nossa, mano. Fude tudo, velho. Fude tudo. Nossa. Fudeu tudo. Avise que está bem. Vish. Vai ter um safety car aí, o ratão. Safety car, ratão. Deixa eu devolver a posição aqui. Ah, mas aí o cara... Filha da puta. Caralho, já fodi a porra da corrida toda aqui, velho. A porra. Você vai ficar aqui com o chat enquanto você vai ter a TV? Amor, só que você não pode morrer. Ah, você quer doer. Não é. WSD não pode morrer, hein, amor. Então, que árvore que eu posso ficar? Que? Que árvore que eu posso ficar escondida? O chatinho, sim. Chatinho. Se você morrer, não fecha o jogo, pelo amor de Deus. Você dá respawn, tá? Tá. Como assim? Vai aparecer aí, renascer. Tá, tá. Eu dou renascer, tá. Eu vou ficar assim pra trás. Como que eu não morro? Olha, Buddy. Calma, calma. Ah, ele tá doido. Porque o moço tá vindo entregar, ele fica nervoso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vou mandar aqui, ó. WSD. Onde que eu posso ir, chatinho? Me ajuda. Meu Deus, olha esse Buddy. É, onde que eu vou pra não morrer? Vocês podem me indicar? Ele falou que não pode morrer. Como se fosse fácil fazer isso, né? Nossa, olha que jogo bonito. Tem alguém lá atrás. Quem é? É o Nofaxo? É o Drizzy? Ai, eu tô com medo de chegar lá e eles me matarem. Quem que são? São eles? Será que eu dou um oi? Tô preocupada agora. Aquele pessoal ali é o Drizzy e o Nofaxo? Ninguém sabe me dizer, né? Bom, vou continuar meu caminho aqui. Ah, é pra correr? Ah, meu Deus. Eu tenho que correr. Falaram que eu tenho que correr. Ah, meu Deus. Socorro. Socorro. Me... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, corre. Corre, menino. Como que corre mais? Ai, meu Deus do céu. Ai, olha. Sério. Tem alguém atrás de mim, chat? Me atiraram. Não foi que me atiraram? Ah, passou de nível só. Falaram aqui. Gente. Eu ouvi assim, um tiro. Pum. Eu falei, mano. Tão feito pra cima de mim. Agora vai ser o Pati que vai mandar a gameplay do WhatsApp agora. Caralho, eu não acredito. Eu não acredito. Não, essa era a minha saideira. Eu vou passar. Se não dá pra reiniciar, se der pausa os dois, de repente. Não sei. Acho que não dá pra reiniciar, não. Acho que não. Coop, acho que não dá pra reiniciar, não. Eita, eita. Meu Deus, ratão. Meu Deus. Acho que dá pra reiniciar, mano. Se vir aqui, ó. É. Porra, não dá, não. Tem só o abandonar. Que também é uma opção, né? Não, vai, rato. Recupere essa porra. Recupere essa porra aí. Não dá, não, filho. Deu merda aqui pra caralho. Ele já ferrou o carro de novo, já. Meu amigo. O carro tá parecendo uma banana split, filho. Aí, ó. Então, vamos sair pro menu. O pior é que eu tava mutado, vocês não entenderam nada, né? Só virou apanhando. Bom treino. Pô, deixa eu mijar rapidão, chat. Já venho. E aí, ó. Tchau. Tchau.